Olé, olá, ni hao! Estou falando diretamente de Hong Kong pra gravar uma mensagem pra você que é professor, professora, você que é mamãe, você que é papai. Faz um tempo que eu mudei do Brasil, a minha esposa é da Espanha, moro na Espanha e faz muito tempo que eu não sentia tão em casa como me sentia aqui numa escola em Hong Kong com um monte de criança vindo de vários países diferentes porque a gente conseguiu se comunicar e eu me senti como se estivesse aí no Brasil como se estivesse brincando com famílias que eu encontrei com pais, professores, com as crianças desde 3 anos de idade até 12 anos de idade e foi inacreditável, realmente, olha só com essa praia também, parece que eu estou no Rio de Janeiro e é demais, assim fui muito bem acolhido e eu fiquei pensando, nossa, mas por que eu me senti tão em casa estando tão longe do Brasil e tudo pelo simples fato da gente querer se comunicar, querer se entender então eu me entendi muito bem com as crianças, elas me entenderam eu me entendi muito bem com os professores, com os diretores, com os pais de todos os países porque a gente estava falando uma mesma linguagem, a gente estava curioso em entender a cultura um do outro e isso é essencial. Eu lembrei de duas histórias que eu queria falar com vocês a primeira história foi da minha mãe, quando eu estava dando o curso na Turquia eu fiquei dois meses lá e minha mãe foi me visitar e ela, como uma boa mineira, levou um pão de queijo e ela levou a massa do pão de queijo para fazer lá porque o pessoal me adorava, adorava o pessoal também eu me comunicava muito bem com o pessoal da Turquia e o pessoal falava, eu entendia, não sei porquê, mas não me fala mas eu consegui entender tudo que os turcos falavam e minha mãe levou a massa de pão de queijo para compartilhar lá na escola e ela chegou na cozinha da escola e ela ficou falando com a cozinheira da escola em português lento, eu quero água quente eu falei, meu Deus, como é que a moça da Turquia vai entender porque ela, minha mãe não fala inglês, nem a moça que é a cozinheira da escola falava inglês aí eu estava ali no meio e falei, quer saber, eu vou sair e vou ver no que vai dar e elas fecharam a porta da cozinha, depois de 30 minutos o pão de queijo estava assado tinha acabado de sair do forno, as duas estavam rindo, conversando, trocando piadas falando piada uma para a outra, uma rindo e deu tudo super certo o pão de queijo agora, por que se as duas não falavam a língua, não tinha nem o inglês, não tinha o espanhol era turco e uma brasileira que queriam se entender, que estavam curiosas querendo entender um pouco os sabores da cultura de cada país e essa foi uma história que eu guardo sempre comigo, minha mãe e essa cozinheira no país desconhecido, mas quando você quer entender uma pessoa, você entende e a língua não é um impedimento e a segunda história que eu queria contar para vocês foi o meu primeiro ano nos Estados Unidos que eu fui fazer um curso e tinha pessoas do mundo inteiro e eu fiquei muito amigo de um inglês e tinha um monte de gente da Espanha, na Califórnia, tem muita gente que fala espanhol e eu estava do lado de um inglês e eu ia para cima e para baixo com ele e ele ficava meio isolado ali e eu tentava falar com ele morava em Londres e ele olhou para mim e eu, meu inglês não é bom, hein? já vou falando que meu inglês não é um dos melhores mas eu entendo, cara, eu não consigo entender na China, chinês, turco e o inglês estava falando comigo e eu falei pô, eu tenho uma inveja de vocês porque vocês conversam entre vocês você fala português, você fala um pouco de espanhol, um pouco de inglês eu falei, que isso, cara? mas você é inglês, você fala inglês, todo mundo fala inglês eu falo, é, mas eu só sei inglês ou seja, ele era uma pessoa que falava inglês mas ficava acomodado no lugar dele e não tentava se comunicar, ele ficava meio com vergonha ele pensava que a língua basta para compreender e não é assim, cara, você tem que falar a língua você tem que escutar com o olho você tem que escutar com a boca, com o nariz, com a mão, com as costas você tem que escutar com o corpo inteiro e esse inglês que falava o inglês perfeito, britânico não entendia o que às vezes um americano falava ou que um outro, um australiano de língua inglesa mas com outro sotaque mas porque ele não estava disponível para essa conversa eu falei, cara, fecha o ouvido e vai entender você vai entender com o corpo e no final ele estava lá divertindo com a gente com os espanhóis, com os brasileiros e no final deu tudo certo mas é essa a grande surpresa que eu tive aqui em Hong Kong, na escola internacional que as crianças estavam conversando com o corpo inteiro estavam escutando com o corpo inteiro com o braço, com a mão e cara, eu me senti em casa, juro eu acho que de muitos shows que eu fiz com o Tri no céu a gente fez uma turnê pelo céu e eu me senti como se estivesse em uma turnê pelas escolas públicas de São Paulo aqui como é o céu, que foi super legal essa turnê do Tri lá e aqui eu me senti no mesmo show falei, pô, mas quando eles começaram a falar todo mundo falava inglês, outro chinês outro cantonês, que é a língua aqui de Hong Kong então isso é muito importante para a gente pensar com a nossa família também às vezes a gente espera para falar para as nossas crianças não, mas o que você está sentindo? mas você tenta escutar o corpo dela você tenta escutar com o sentimento os seus alunos, não basta só eles falarem é importante você verbalizar o que você sente mas é muito importante para você, professor entender a linguagem corporal dos seus alunos do seu filho então a gente consegue avançar muito quando a gente está sensível para essa conversa porque muita gente que fala a mesma língua às vezes não se entendem estão falando e estão brigando eu acho que falta muito na educação de hoje a gente querer se entender eu acho que a educação é esse contrato que a gente faz entre quem quer aprender e quem quer ensinar então eu acho que a gente tem que escutar com o corpo inteiro porque para bom entendedor meia palavra BÁ tchau 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 tchau